Fala galera, prazer com meus omissão do vídeo do Blood Money, Black Lion Deixa eu rolar aqui Qualquer cloning lab do mundo Com o Sr. 47 e seus coches Não haveria nada para impedir que uma rosa Construir uma placa de 47 A whole army Estas declarações públicas que você está fazendo contra cloning Isso é tudo isso? Claro Mas provavelmente você não pode oposar todos os usos de cloning Os avanços médicos, o possível curing... Medicina não nos faz muito bem Se nós somos todos os escravos de algum clon-army-dictator, não é? Descubra o record, Jack Você não é sério Você não tem ideia de como é sério É por isso que precisamos eliminar o Sr. 47 Terá-se ele fora de fora foi muito perigoso Por que não ir atrás de quem criou ele? Nós fizemos Mas quando ficamos muito perto, nossos agentes foram mortos Por que não ir atrás de quem criou ele? Deu para o Sr. 47 Vê para você Talvez eu vou deixar este carrinho passar porque... Faz parte da... Ele tem algumas coisas interessantes O Sr. 47 O Sr. 47 O Sr. 48 O Sr. 47 Eu me desculpe que temos que conversar assim. É perigoso conversar em pessoa. Você é normalmente mais prudente. O que está acontecendo? Parece que temos um nome com a Agencia. Aqui está a sua previsão. Obrigado. Eu vou ler depois. Como é que essa wound healing? Fine. Estamos aqui terminando? Uma coisa coisa. Nós não conseguimos conseguir uma ideia positiva no objetivo. Tem um agente governador aliado, mas nós achamos que ele conhece. O preço para o seu conhecimento é getting him out alive. E isso aumenta minha previsão. Já está facturado em. Take isso. Desina poisão? O clínico só lhe lhes os clientes out quando eles estão completamente mortos ou mortos. O Injection puts a sua vítima em uma hibernadora de estado. Aplique o antedote na ação para o seu corpo para revive-se. O que se esse agente já está morto? Eu confio você, 47. O dinheiro está sendo transferido para sua conta. Ele está morto. Estou feliz de ouvir que você está completamente recuperado. Se você vai lá, você vai ver como sempre. Deixa eu ver se eu for levar um laser. Ah, boa. Comprar aqui no som extra, uma mira laser. Só que eu não tenho que usar agora, porque eu só vou liberar... Baixar aqui. Eu só vou liberar esse escopo mais para frente. E eu não vou comprar agora. Ah, eu não tenho ainda... Se o iniciador, eu não vou comprar nada aqui. E no início, eu vou comprar a câmera e eu vou ter na boa distância. Só para... Enfim, vamos nessa. Agent Smith. Me lembra Matrix. Enfim. Essa é uma missão que eu gosto muito também. Eu não acho melhor não. Apesar de... ser um tanto quanto complicadadinho de fazer. Tem umas partes que eu não perco normalmente. Vamos ver se eu faço isso comigo. Tentar pelo menos. Olha aí. Sai. Vem embora. Pegar aqui o lugar. Veio que está ficando logo feita. Não apareceu. Cadê? Estão ganhando. Guarda. Vamos sair daqui a ser deseja. A gente fica aqui. Espero que ninguém me veja também. Não tenha esses peitos. O que tem esse ano ali. O que tem esse ano ali? Vamos ver aqui. Está bem. E outro ali. Oh, Jesus. Estou visto. Droga. É isso aí. Então, vamos começar com o final de repetir. Vou tentar de novo agora. Boa! Só que no controle sensibilidade aqui é horrível. Tem que ir andando assim para ela não me ver. Aí ela pede o site só para me mandar. Boa! 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 Vamos lá Alô Panata Tem outras armas aqui, eu vou pegar Pegando vacina aí Em algum momento eu não pego não, mas Já estão aqui né Boa Droga, eu não peguei o cartão Fiquei aqui Olha, ele fica em cima da mesa Boa Aqui está ele Agora vamos cuidar da nossa parte Vamos lá, do lado Aqui é bastante complicado Se não ande bem pessoal que eu não posso entrar aqui Aqui está Aqui está o outro Aqui está o outro Aqui está o outro Dizendo Tchau E aí Tchau O que tem que ser tu? Oh oh Não aqui Só tem visto Vai ter que sair Vai que agora ele está pronto Essa é uma parte que é engraçada Porque ficou cheio de ser em todo canto Mas o cara não vai perceber isso Quando vim aqui Que engraçado Eu não tenho certeza Porque eu não sei como vai ser Mas eu espero que eles corrijam isso no Obsolution Porque pô, então o povo soluciona ali O cara vai entrar e vai perceber Que tá merda, né? Uma mão a pouco Aquele caixão Quase em cima Desculpa desse lado Opa Quase em cima Eu acredito que eu vou estar irritado Quase em cima Quase em cima Here I'm getting you out of here You'll never let me out alive I know Vai identificar que ele fosse para ler em inglês o que eu vou fazer Essa é a melhor parte da missão, é derrubar os outros alvos Vamos fazer o certo Não é para mim não, pai Eu vou fazer a pessoa para aqui mesmo Se ela deve ser suficiente Vamos ver a coisa que eu sou fora Estou falando isso no vídeo passado, mas eu não tenho isso que falar Porque nós estamos fora mesmo Vamos ver Eu queria dar para fugir com ele, não tenho nenhum alemão Vamos lá, vamos lá Vamos entrar na piscina agora Vamos lá, eu estou Vamos começar a arrumar os meus exemplos agora O que eu sou fora? Vamos lá Deixe que os caras de uma função dos meus alvos Mas, agora eu não vou voltar lá em baixo não, o negócio já foi. Opa, estava errado. Capidão galera, não mostro o conteúdo do cinema porque estou jogando no Pro. Ah, não, não é meu chato. Cadê a tua espada? Ué? Ah, é aqui, achei. Estou preparando as coisas aqui. Vamos ver agora o que aconteceu com o detonador de longa distancia e como ele ficou útil. Do menos eu começo agora que eu não vou esperar para entrar ali não, mas eventualmente vocês vão ver. Vamos ver aqui. Opa, não, aqui não, aqui é a saída. Ok. Vamos ver o que aconteceu com a sua casa. Está ficando muito de mim ali. Está conseguindo agora, por favor. E agora eu vou no barco mesmo Vou botar aqui o que eu sei também Aqui eu achei Tem menos uma espada que está segurando O cara não está sumando Droga! Dano colateral E para a vitamina Não Droga Enfim, ninguém vai ver mesmo Se achar ela ser sua culpa, não vai eu Não está barco, não sei o que O pai vem na família Então eu acho que é aqui Então eu acho que é aqui Droga Droga Sai Tchau E aí E aí E aí E aí E esse cara está fiquento, não, não está, vou saber a próxima, aí eu venho aqui nessa bota de ar e agora eu volto, a gente mete ninguém. E o banheiro, vai ter um aqui para cá, não, ok, não é possível, eu tenho um pedido no corredor, isso, bom garoto, está faltando mais um cara, vamos ver agora, isso deu mal, eu vou tentar pegar mais um cara, você vai realmente vendo aquele cara, que eu estou ficando em mim agora, eu vou me desviar aqui, saiu para a minha cola, boa, eu acho que é por aqui, não é, eu estou ficando em mim. Tem que parar de mostrar na missão, não tem que terminar logo, senão eu não acabo a ser rapturado aqui. Não, 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 não Deixa eu ver como é que eu vou pausar para derrubar esse cara A melhor maneira de fazer isso Acho que é assim Não vou pensar aqui não Então, esse cara é o meu alvo Se me ande bem Tem um alvo que eu liguei aqui Opa! Droga Posso ficar feliz Ok Droga Volta, volta, volta Está melhor Vamos embora Então, se eu for suficientemente bem Eu vou ver se eu for derrubando agora Eu não posso errar Boa! Agora só falta mais um Agora só falta mais um Se eu for derrubando aqui Eu vou ter uma ilícita Eu vou ter uma ilícita Sai Abre logo Pronto Ah, meu Deus Unido Fute Alvo Fute Fute Vai Eu vou Quase. Então, eu ferrei o meu jeito da missão já. Cheio de testemunha dessa porra. Mas tem problema não, porque eu vou passar. O cara vendo a porta não me pegar? Por último. Baixa, baixa, baixa. Deixa eu me colocar aqui. E vamos vazando. E é isso aí galera. Foi minha pior missão até agora. Fui muito ruim nessa missão, muito ruim. Putz grilha. Mas mal mesmo. Péssimo. Então. Eu acho que eu vou. Aqui baixa 40 minutos. Então eu acho que vou baixar a sensação. No comandante. A pontua noção. E vamos ver como é que ficou. E já tem gente até para falar do meu aqui. Enfim. É por aqui que eu vou ficar galera. Mais uma missão aí do ritmo. Valeu. Falou.